Olá pessoal, hoje vamos contar um pouco da vida e da carreira do cantor e compositor Evaldo Freire, que nasceu como Genivaldo Freire do Nascimento em 28 de outubro de 1955 em Ipanguassu, Rio Grande do Norte. Ele é filho de ciganos e é casado com Lucilene Freire, que também canta ao seu lado. Eles têm dois filhos. Infância Evaldo Freire enfrentou muitas dificuldades na infância. Ele perdeu a mãe, Maria de Jesus, quando era criança e isso marcou a sua vida. Ele sofreu de depressão e passou por muitas privações, como frio e solidão. Sua única companhia era um velho violão que ele tocava no meio da mata. Aos 16 anos, ele decidiu sair pelo mundo em busca de melhores oportunidades e acampou com vários grupos de ciganos. Depois, ele foi para Natal, onde se viu ao exército por 5 anos. O seu sonho era ser um cantor famoso. Naquela época, tudo era muito difícil, mas ele tinha talento, força de vontade e fé em Deus. Ele estava disposto a superar todos os desafios para alcançar o seu objetivo. Ele contou, em uma entrevista, que no começo da carreira, ele costurava suas próprias roupas com agulha de costurar saco. E que no dia que foi gravar seu primeiro disco, ele teve que pregar sua sandália com um prego, porque ela tinha arrebentado. Ele também relatou um fato curioso que aconteceu antes de gravar o seu primeiro disco. Ele foi em uma gravadora e o dono perguntou se ele tinha dinheiro para gravar. Ele disse que não e o dono disse que ele não podia entrar lá. Então, ele foi para outra gravadora e fez um teste. Havia vários cantores naquele dia, mas quando ele começou a cantar, o diretor artístico mandou parar tudo e disse que tinha encontrado quem estava procurando. O diretor perguntou quanto ele queria pelo seu contrato e ele não soube responder. Então, o diretor disse que ia pagar 30 milhões de cruzeiros e ainda deu uma casa em Itaboraí, no Rio de Janeiro. Carreira Foi assim que a vida do cantor começou a mudar radicalmente. Ele ficou conhecido em todo o Brasil, fazendo sucesso nos rádios, nos circos e nos programas de TV. Ele também levou a sua música para países da América Latina. Você sabia que Evaldo Freire e Reginaldo Rossi foram convidados pela Rainha Elizabeth para ir ao casamento da Princesa Diana com o Príncipe Charles, por serem os maiores vendedores de discos daquele ano? Se você sabia ou não, deixe aqui nos comentários. Ao longo da sua carreira, Evaldo ganhou 16 discos de ouro, 2 de platina e 2 de bronze. Ele gravou quase 50 discos pela gravadora Odeon. O meu primo casou-se com minha prima Quando vira exata e triste Pra ter o cartigo Meu Deus, ela vai casar com outro Já deu meia-noite Já deu meia-noite O cego não sabe o quanto é triste Chora Mas no ador que eu sinto fará esquecer Eu não vou chorar Não, não A música que mais marcou a sua vida foi Maria de Jesus Em homenagem a sua mãe É tão maior que eu sinto Que Maria de Jesus nunca mais ia voltar Nos Estados Unidos, a música de sucesso foi a dona do meu coração Em 1989, ele fez a participação de voz na música feiticeira de Carlos Alexandre Feiticeira Eu não posso negar o feitiço Curiosidades Na política, ele foi candidato a deputado estadual em Pernambuco pelo PRP Nas eleições de 2018 Mas não foi eleito Evaldo Freire é um exemplo de que, com determinação, fé e amor pela música É possível vencer na vida Ele nos inspira com suas canções e com a sua história Nós desejamos a ele muita saúde, paz e sucesso E a vocês fãs do Evaldo Freire Agradecemos por acompanhar este vídeo E esperamos que tenham se emocionado E se divertido com essa trajetória incrível Um grande abraço E até a próxima